Por que você faz cinema? Para combater o esquecimento. E os tabus. Para tentar falar do que geralmente se evita falar. E através de uma alquimia entre imagem e som, encontrar o que não é visível. É, acho que é por isso. E traduz o amor. O amor? Acho que é um olhar que diz sim. Que diz sim para o outro crescer, ser... Dizem que o John Lennon se apaixonou pelo Yoko Ono, que ele entrou numa exposição e tinha uma escada e uma lupa. E ele subiu a escada, pegou a lupa, olhou e tinha escrito bem pequenininho. Yes! E... Então, acho que começa com um sim. O que você está fazendo? Nada. O que você está falando? Isso! É o co-co-co. O que é co-co-co? Comente, compartilhe e curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cacacu! 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 E a gente fica repetindo isso para sempre. Tchau, Tchau! Tchau!